Ministério Público de Goiás lança projeto MP pra Você. O programa visa divulgar histórias de pessoas que tiveram a vida modificada pela atuação de promotores. O Daniel, de 9 anos de idade, é um dos beneficiados pelo trabalho do Ministério Público Estadual. A criança que mora na cidade de Jatai foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal AMI. Para ter uma qualidade de vida melhor, precisa de um atendimento médico domiciliar ou home care. Sem condições para custear, a mãe do garoto, que é professora, procurou o auxílio do órgão. Gente, mas o Daniel tem que ter o direito à vida de ficar em casa. De ter uma qualidade de vida em casa. Não é porque o Mônica está aí que não vai ter isso. Aí foi quando eu procurei o Ministério Público. Aí expliquei a situação pra doutora Lucinéia, na época promotora aqui. Ela falou com outros médicos, pediu para esteiro, se realmente ele poderia ficar bem em casa. Se tinha indicação desse serviço de home care. E aí os médicos concordaram. Muitos não sabem, mas o Ministério Público atua no interesse coletivo e individual da população. Toda pessoa que precisa de uma prestação de saúde, especialmente as vinculadas ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, se essa prestação não for atendida e a pessoa tem direito a essa prestação, ela pode procurar o Ministério Público, seja presencialmente, em uma de nossas promotorias de justiça nas diversas comarcas do Estado, aqui na capital, ou mesmo pela nossa página na internet, através do MP Cidadão. Para mostrar um pouco mais deste trabalho, o Ministério Público Estadual lançou o projeto multiplataforma MP Pra Você, onde mostra pessoas que foram beneficiadas com o trabalho do órgão. O MP Pra Você é um projeto de divulgação. Por isso que a gente iniciou ele na assessoria de comunicação. A ideia dele é dar vez, dar rosto e dar voz às pessoas que têm a sua demanda atendida pela atuação do Ministério Público. O Ministério Público atua de forma coletiva e, muitas vezes, essa atuação a gente não consegue ver quem é beneficiado. No caso, a ideia é isso, é trazer algumas histórias de algumas pessoas, inclusive oferecer para a imprensa histórias, para que a gente possa mostrar para toda a sociedade o que o Ministério Público de Goiás pode fazer por ela.